Oração de São Bernardino de Sena Deus, nosso Pai, dai-nos a exemplo de São Bernardino, um espírito de sabedoria e de revelação, para que realmente possamos conhecer e amar a Jesus, nosso Salvador. Iluminai-nos para que vos confessemos com nossa vida e em virtude do santo nome de Jesus, vosso fim, exorcizemos os magues que atentam contra a saúde de nosso corpo e de nosso espírito. Pelo poder do nome de Jesus, afastai de nós o egoísmo, o ódio, a vingança, a indiferença. Livrai-nos de toda mentira e de toda malícia. Voltai nosso coração para acolher e se acervir os nossos semelhantes. Amém. São Bernardino de Sena, rogai por nós.